Você conhece o Mestrado Profissional em Educação do UNASP Educação Adventista? Ainda não? O Mestrado Profissional tem como objetivo desenvolver habilidades de pesquisa e capacitar profissionais para solucionar problemas relacionados à educação por meio de métodos científicos. O Mestrado Profissional em Educação do UNASP tem duas linhas de atuação. A primeira foca em formação de professores, currículo e práticas inovadoras. E a segunda foca em formação de gestores, processos educativos e avaliação. Ele foi pensado para você que já atua na educação e também para você que quer adentrar o mundo da educação. No mundo de hoje, é muito importante você continuar estudando, aprimorando os seus conhecimentos. E o mais interessante é que, no Mestrado Profissional em Educação, você terá a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em sua atuação profissional e ser o melhor profissional que o mundo do trabalho precisa para a educação. Venha conhecer o Mestrado Profissional do UNASP, sua equipe docente e nossa infraestrutura. Com certeza você vai se apaixonar. Esperamos você! Mestrado Profissional do UNASP 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 Mestrado Profissional do UNASP